Música Que recuperação do goleirão, olha só a bala de Zio bateu na cabeça Vai sobrando ali no Toró, despachou E tome correria aqui pelo lado direito Vem embora lá o Toró, tá aí o camisa 10 Olimpiada lá na frente da área, saiu o goleirão Ficou no meio do campo Uma jogadinha ensaiada Tiririca, aliás o Kopp Traz sua perna esquerda, batida Reinaldo no meio do gol pra fazer a vida Esse canteio pra equipe do Manaus, já cobrado, curtinho, Serginho Bola na grande área, cabeçada do Michel Linha de Afon E o Manaus vai a Camboriú Olha o levantamento, bola na área, cabeçada do Michel Linha de Afon Bola cruzada, tá na área, vai pintar o cruzamento Botou pra trás, passou por todo mundo, olha lá, chegou a zaga, penalti Pela ponta direita, a dúvida é se saiu ou não, não saiu Houve o toque primeiro do Maurício e depois aqui também Elemildo Batista Rodrigues Do Manaus 1x0, princesa do Solimões 38 minutos Vai lá e confere Para fazer o levantamento Levantou, bola no alto Sérgio Toca pra escanteia, bola não saiu ainda Ficou na cara do gol, batida Tira dali o zagueirão Já jogou, foi 2x2, perdão Carlos Trabalho de bola aqui no Felipe Tabelinha legal no Wilson Júnior Michel Gol Do Manaus Michel A marca do artilheiro Uma jogada enfiada na diagonal Do Felipe Olha só, ele toca O Ivan dá condição Claro, ele toca E nesse caso Mais a obra, parabola Al final Na galera Cola Giu Santa Paola Aí Che Se L